Quem tiver interesse em acompanhar vídeos, áudios e fotos dos principais eventos que ocorrem aqui na Univates e assuntos de interesse da comunidade, pode acessar o site univates.br barra multimídia. Além desse material, a página também apresenta links para o Twitter, rádio e TV da Univates. Acesse a página www.univates.br barra multimídia e confira. Considerando a importância de formar profissionais qualificados e especializados na área da saúde, a Univates oferece diversos cursos de pós-graduação, como assistência farmacêutica e qualificação dos serviços em farmácia comunitária e em dioteterapia dos ciclos de vida, ênfase e nutrição clínica.